Eu sou o Pai do Soco E aí, eu quero Canta Beleza Eu já lé Mais um videozão Tamo junto É nóis E tá louco Salve, 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 família massa Dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mano Primeiramente você que tá chegando agora no canal Seja muito bem-vindo Tamo junto Obrigado aí, mais um videozão aí pra vocês Tô vindo aqui no evento hoje Oitavo PE exóticos E, véi, o evento é pesado, viu, mano As maiores naves do estado de Pernambuco Reunidas num encontro só Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí agora Porque, mano, esse evento Eu, de verdade, sou muito fã Então, antes de a gente começar a mostrar as naves lá do evento Vou mostrar pra vocês uma parada Porque, tipo, carro rebaixado, essas coisas Aqui não pode entrar Por quê? Porque só entra carro antigo ou carro exótico Então, tipo, vai ter um carrinho novo, rebaixado Não pode, tô tipo... A maioria da galera do dia de rolê ficou aqui no estacionamento Então, antes de eu filmar lá embaixo as naves Eu vou filmar pra vocês aqui no estacionamento Se liga quem tá aqui hoje Tamo aqui hoje com o quadro de funcionários Cristiano Galo Guilherme Negão Os caras contrataram Quarteira assinada E oito horas por dia de trabalho, viu Não aguentar Se não aguentar, meu amigo, pede pra sair Se liga, rapaziada, na pegada Esse aqui a galera, a maioria já conhece, né É o símbolo de Cristiano Abusado, hein E aqui vem o Unozinho do Negão Opa, aí O Uno O Fusionzinho de Samuel, ó O Paulozinho de David E esse aqui, quem lembra? Lá do último vídeo, lá da viagem Que furou o pneu Aqui tá o golzinho de Claudio Ó o pontozinho aí chegando, ó Abusado, hein Só a galera do dia de rolê Então, a galera foi tudo barrada Ficou aqui no estacionamento Ó lá, rapaziada Punto, Tjeto, Corolla, Zira Só as naves Olha o Paulo aí, ó lá As naves, ó Tá, viu Ó o palão Ó, a jetinha O jetinha top aí Tá com a porra Tá na promoção de jet, né Ei, Iago Vê que massa aí, ó Que tá chegando aí O Cerato do caralho Cerato Coupé aí, viu Olha lá Duas portinhas, né Esse aí é louco, viu Aí, meu Cerato Coupé Abusado Essa porra aí tem uns 200 cavalos original, mano É brabo, hein Rapaziada A gente tá aqui em cima Se liga na pegada do evento Então, ó lá O bagulho tá doido aqui hoje Vamos descer ali pra gente ir logo pra lá Vamos descer aqui, não Tá devido aqui, o brabo Barrado Mais um barrado aqui no baile Barrado tu também, velho E então Olha as brincadeiras Olha os brabo aí Só os barrados aqui do evento, ó Eu falei o que, rapaziada No vídeo A galera do dia de rolê foi tudo barrado, ó Tá tudo Doido Antes da gente começar a resenha aqui Essa galera aqui é top, viu Galera da equipe Poucas Molas Aqui tem história aqui no cenário Do rebaixado de Pernambuco, viu Cara, demora pra aparecer Mas também quando aparece É só com novidade As navezinhas, as bikes aí, ó É nóis Olha lá as naviras lá Só a rebaixada, louca É nóis, hein Vamos embora, vamos embora, vamos embora desse rolê Salve, 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 salve Só as bikes, hein Aí que vai começar ali, mano Na moral, não sei nem por onde começar, véi O bagulho tá doido, viu Se liga no Golf Dá poucas molas, família Esse Golf é brabo, viu Olha que lindo, véi Esse poluzão também vermelho aqui Putz Sem palavra Uma BMzinha Uma Puma Olha que Puma louca Linda Aqui vem os exóticos, né Que Cherokee Monza Voyage Outro Monza Monza Gol quadrado Fusqueta Tá ligado que nesse evento tem que ter sempre uma Fusqueta, né Pra representar Olha lá a ambulância, olha lá a ambulância Salve, salve Tudo bom, Vi? Olha esse Lancer, família Isso é louco Pesadão, viu Bem louco, família Pesado Civicão Bravo Olha o Subaru aí Olha a Porschezinha preta também, louca aqui Sai louco Outro Evo E aí, maluco E aí, galo Vai perdido aqui, hein E aí E essa belezinha aí, hein, pai Aí Olha aí, ó Tacando o garagem Deu aquele talento aí O bicho é só um pouquinho abusado, viu Vou levar a minha Minha ML 1988 Lá pra Tacano Dar um grau nas Nas carenais dela Que eu não quero perder as originais não, tá ligado Tô aqui com o Wagner Um dos organizadores do evento, mano O evento tá louco hoje, né Tá louco E aí Tá dando o número esperado de gente Mais ou menos na pegada que era o previsto Tá dando mais do que esperado Que massa, mano Muito maravilhada A quantidade de carros que a gente tá reunindo aqui Não só os carros, mas também as pessoas Os alimentos que estão sendo arrecadados Isso é muito importante Isso aí Lembrando só, rapaziada Que é um evento beneficente, né Entrada, dois quilos de alimento Entrada, dois quilos de alimento Tanto pra participantes quanto pra visitantes Essa galera é foda, viu Isso é louco Wagner, mano Tamo aí curtindo o evento aí de boa Daqui a pouco a gente se bate aí de novo Pra gente fazer o making of Beleza? É nóis Daqui a pouco a gente volta aí E aí Olha lá, outro cibicão aí Mais um Esse aqui preparado pela LG Garage Mano, ó a pegada Tipo gringo Tipo gringo Vamos lá, vamos mostrar aqui mais, ó O golfezão Mano, olha que golfe Uma BMzinha Um Golf GTI Esse Golf GTI é muito doido, mano Porque ele não é branco não, tá ligado A cor dele é tipo Eu não sei nem explicar, velho Parece branco no vídeo Mas não é O Foxzinho G7 Aqui também Outro golfe Audio TT Abusado Olha que bagulho louco Outra Porsche amarela 911 É, só que o meu é branco Outra azulzinha Outra Porsche Pesado, viu Outro Porsche Azul Um TT branco Jaguar, mano Olha que Jaguar louco Outra Porsche branca Isso é louco BMW 330i Olha que linda Muito pesada Muito pesada Essa nave Isso é louco Pesadíssima 320i Só que essa daqui É com o KTM3 O Evo Dá-lhe, cachorro Olha isso, família Uma cabriolete Prata Essa aqui deve ser 2011 Linda, velho Outro Audi Zão aqui, branco Mustangzão aqui Estou vendo a pegada Do Mustang E aí, mano Peraí Alô, coquimustang E aí, papai Vamos embora Rapaziada aqui Reconhecendo aqui Agora pra mandar um fotão Se liga Manda teu salve aí, cachorro Alô, tudo bem tranquilo? Vai mandar um salve não Pra tua escola Salve aí Salve pra galera do Poeta É nóis Manda Mais um Jaguar aqui Outro Jaguar aqui Louco Esse aqui deve ser 2016 Bem louco Vê essa nave aqui Isso é louco Mano, o evento Tá muito doido BMW Pocha Aqui tem Tem nervoso 244 Não é crime E aí, louco MW tá ali, parceiro Tá aqui Tá ligado Mais de mil Onde o Civic Quer se ir Família Se liga Vermelhão Muito brabo Outra poste Boxer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado, vai, como é que tá? Tá chegando aí. Sempre atrasado, sempre deleito. Outra azul aqui, louca. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Como é que tá, vai, ó? Tudo bom, vem? E então, tá lá na entrada lá, foi barrada. E aí, major, como é que tá? Tudo bom, vem? Mano, esse polo é muito lindo, velho. Isso é louco. Que polo top é esse? Abusado, velho. Lá da Paraíba, os eventos lá da Paraíba estão sempre representando também. A galera do polo aí, brabo, velho. Então, rapaziada, não vai dar pra filmar todos os carros, tá ligado? Eu sei que o áudio tá legal, mas deve estar. E, mano, não vai dar pra filmar todos os carros. É muito carro, mano. Tem muita gente. Que evento do caralho, velho. Muito brabo, muito brabo. Isso é louco. E lógico, né? O DJ Rolê não podia estar de fora. Tem que estar aqui sempre representando. Mano, o bagulho tá muito doido aqui. Você não tem noção. E, velho, o evento é muito louco aqui na arena. Reúne as maiores máquinas, as melhores máquinas do estado de Pernambuco. Tudo no mesmo evento, tá ligado? Então, mano, sem palavras, velho. Tá ligado? Se liga na pegada aqui agora do carro do Bububi. Zerinho, 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 zerinho. A máquina. Cê é louco. Essa Dodge aí, família, é... Uma SRT-8. Ela, pra quem não sabe, é aquela nave que... Que fez o filme Transformers, tá ligado? O famoso Bububi. É essa máquina aí, velho. Véi, altamente abusada. Altamente, altamente, altamente pesada, cê é louco. Olha que linda, velho. Uma nave, velho. É o Bububi. E aí, louco. Não caia na Blitz agora. Não é mentira, não. Lucas, vem. Tá chegando aí. Tá chegando aí, tá chegando aí. E aí, Lucas. Vá aqui, tô com o IH aqui. Tô com o IH aqui, viu? Lucas, e aí, ó. Parceirão aqui. É nóis, hein, mano. Uma satisfação, hein. Vamos embora? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.